A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 7 a 11. Naquele tempo, João pregava dizendo, depois de mim virá alguém que é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, tu és o meu Filho amado em ti, ponho todo o meu bem querer. Dignidade de João Batista. Não quer ser maior daquilo que ele é. Quer ficar do seu tamanho. Aquele que vem preparar o caminho. Aquele do qual ele não se sente digno nem mesmo de desamarrar as sandálias. que força profética deste homem. E ele batiza, batiza aquele batismo de conversão, de penitência, de preparação para a chegada de Jesus. E vem Jesus. No batismo no Rio Jordão, sabemos por outro texto, que João reagiu, não queria que Jesus entrasse naquela água, dizendo eu que devo ser batizado por você. Por enquanto, deixa as coisas como estão, dizia Nossa Senhora João Batista. Que respeito, que dignidade. E assim, Jesus foi batizado no Rio Jordão, e aí a voz. Porque não é o batismo, esse que nós recebemos, o sacramento, porque esse foi instituído por Jesus. Jesus entra na fila dos penitentes, mesmo sendo sem pecado. eis o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu amor. É a palavra do Pai Eterno. Naquele momento, manifestação da Trindade, o Filho que ali se encontra, o Espírito em forma de pomba, e a voz do Pai. Deus nos dê a graça de acolher de novo e com maior intensidade a revelação do seu imenso amor pela humanidade. Palavra de Vida Eterna. Palavra de Vida Eterna.